para ir dizendo todo o povo que é sertanejo. Quero abraçar a Carmen Espídula, que é aqui de Goiás, uma fazendeira de Goiás, que é fã da música sertaneja, defensora da música sertaneja. Paulinho Birigui, em Birigui, São Paulo, o nosso grande abraço. A gente nunca esquece do seu carinho, meu amigo. E a todos os setores da Goano, toda a região de Minas Gerais, que recebe os meus programas através da Rádio Eldrado, no rádio e também na internet. A gente agradece todos. Muito bem. Lembrando também, Nezito, mandar um abraço para o Guará, lá em Sete Lagos. O Guará, grande companheiro, parceiro também. O Manito, lá em Pato de Minas. O Manito, que inclusive tem duas músicas que nós gravamos agora nesse disco, que está saindo. Viola de Pinho. Viola de Pinho e Alvarado Perdão, que é de Osman e Manito. Inclusive o Manito, com o Manito Júnior, que infelizmente nós perdemos o Osmano, está cantando Viola de Pinho com a gente. Um abraço ao Manito e todo o pessoal de Pato de Minas. Muito bem, que hoje... Aonde eu moro é um lugar de graça, o povo de lá sem forró não passa. Dança, o gatilho é nossa cachaça. Nos braços da viola ninguém me laça. Ceguzada, berra, alanás que saça, os cachorros latem correndo caça e a cartucheira não me embaraça. Ai, ai, e o bicho deita é na fumaça. Aonde eu moro não tem mosquito, até a noite é muito bonito. A lua brilha na lua no infinito, olhando nela, ouro tal da grito. Algum período dia já tá escrito, vem passarinho lá nos malmito, fazendo ela muito esquisito. Ai, ai, canta as maritacas e os periquitos. Aonde eu moro é uma corvidela, não tem igreja, mas tem papela. Aonde eu rezo, ninguém não vela, o coral é feito pela donzela. Quando tem um terço, nós não cancela, peço pra queira, coisa mais bela. Sua beleza, nós dois revela. Ai, ai, a viola vai, eu não vou sem ela. Aonde eu moro eu sou conhecido, todos os vizinhos são reunidos. As mulheres respeitam, vem os maridos, o lugar parece que foi exílio. Lá não tem malandro, não tem bandido, se é vagabundo, já sai corrido. Pra divertir, somos divertidos. Ai, ai, e pra trabalhar somos sacudidos. Nizete, Nizete, muito obrigado. Foi um prazer contar com vocês, conhecer vocês. Bom retorno pra casa. Assim que o disco estiver embainhado, me avisa pra me ajudar a esparramar. Se Deus quiser, vai querer sim. Pelo menos foi.